E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Fallout 4. Então a gente resolveu, vamos estabelecer aqui, demora o tempo que demorar, mas vamos nos estabelecer aqui no santuário. Então vamos começar a pensar algumas coisas e fazer algumas coisas que estão pendentes. Uma das primeiras coisas que estão pendentes que eu quero fazer, tem tudo isso aqui em cima, são coisas novas que surgiram para a gente fazer, aumentar o efetivo, tomar o drive-in, trabalho de inferno, recupere o holodisco de rede, sequestro em crash, fale com os camponeses, vamos lá falar com eles para ver se estão com algum problema. Então a gente vai se dedicar a esse pessoal, vamos fazer algumas melhorias, algumas mudanças, algumas construções aqui no santuário, isso aí tudo vai ser uma sequência, e vamos tentar fazer alguma coisa para a ferrovia. Mas primeiro tem duas coisas que eu quero fazer, né, que uma está aqui na miscelã. Leve o soro ao Virgil, né, que eu quero fazer isso aqui, cara. Então nós vamos levar esse soro lá para o Virgil, uma forma de agradecimento por ele ter feito várias coisas para a gente. Vamos pegar a nossa armadura potente, isso aqui que a gente não usou nenhuma vez, né. E vamos ir até lá, né, está com reator de fusão, está tudo, essa armadura aqui é bala. Eu quero fazer um lugarzinho do lado de cá, que é uma garagem para não botar as armaduras. Por enquanto nós temos duas, essa aqui é bala, mas nós temos aquela nossa primeira que a gente achou bem no começo também, né. E temos essa aqui também que é show. E ir para aquela região lá, a gente não pode ir sem armadura, lá tem os bichos que podem atacar, vem. Vamos levar esse treco lá para o Virgil então, gente. Vamos tomar, porque a gente tem que tomar um negócio aqui antes, né. Se não me engano, esse Rádio 20, esse Rádio que a gente tem que tomar aqui, ó, que dá uma proteção contra a radiação. Se não me engano, a gente tem que viajar até o fim do mundo aqui, vamos achar um ponto aqui. Aqui onde é que está, ó, leve o soro ao Virgil. Tá, vamos ir até lá, vamos ver o que acontece, vamos entregar para ele. Aqui tem uns bichos terríveis, o Virgil vive escondido aqui, né. Primeiro porque ele tinha medo daquele caçador, gente. A gente matou aquele caçador, ele nem acredita, né. E o Virgil vivia, a gente descobriu que ele vivia lá dentro do laboratório com a doutora, né. E a doutora até achava que ele estava morto. E o Virgil disse que quando a gente fosse lá para trazer o soro para ele. Será que ele vai dar alguma coisa para a gente? O certo não seria ficar pensando, né, gente. Em ganhar as coisas, né, porque o Virgil já ajudou bastante a gente, né. É, o transmissor deu certo, Virgil, obrigado. Funcionou. Olha o tamanho da armadura. E, o que é o soro, acho? Ele quer o soro, acho. Não, vamos dar o soro. Isso é isso. Isso é realmente isso. Ok. Vamos ver, vamos ver. Retrovalete. Para de reclamar, Nick. Deixa eu ver o... Vamos ver o que ele vai fazer, né. Vai testar? Como você vai testá-lo? No meu próprio, claro. Esse foi o plano. Esse serum só vai contrair a espécie de FIV que eu me infectei. Bem, não tem nada. Não há dúvida sobre o que pode fazer com alguém mais. Muito bem, ele vai testar nele, né. Vamos ver se tem mais alguma coisa, acho que é só isso. Tá, vamos esperar um pouco. Vamos lá. Olha aí. Eu acho que é o Gilberto Morin agora, né? Não. Nós esperamos. Quanto tempo? E quanto tempo vai levar? Eu não sei. Nada assim nunca foi tentado antes. Eu vou ficar para um tempo. Um pouco de dias, talvez uma semana. E... Bem... Eu acho que vamos ver. Em qualquer momento. Você mantém o fim do nosso trabalho. Obrigado. De nada Virgil, a gente cumpre realmente nossa parte no tráfico. O Virgil não tem mais nada para falar, que nem já era, né? O Virgil tomou um soro, agora ele não quer nada. A gente pode voltar daqui uns tempos para ver se funcionou esse soro no Virgil. Pode ser que seja alguma coisa... Tipo no futuro a gente vá se contaminar, né? Se a gente não tivesse feito isso. Pode ser que a gente não consiga se curar. É bom que ele descubra uma cura, né? O Virgil anda comendo mal, é? Ô Virgil, vai fazer uma saladinha, hein? Tá. Vambora gente. A gente entregou então o soro para o Virgil, né? Cumprimos a nossa parte. Vamos sair do buraco daqui, que é um mar luzente, que terrível aqui, né? O Virgil está escondido no fim do mundo, né? Por culpa do Instituto, né? Uma das coisas que também me fizeram dar... Olha ali. Vambora logo daqui. Tá muito bem. A gente levou aquele treco lá para o Virgil, né? Isso aqui tá uma bagunça. Não sei. Eu vou arrumar ainda. Eu prometo. É que são tantos compromissos, né? Vou deixar a nossa armadura aqui. Tá toda 100% a armadura, né? Beleza. Agora nós temos aquelas missões, né gente? Gente, recrute mais assentamentos. Gente, eu acho que primeiro assim, para nós poder construir, fazer alguma coisa assim, nós temos que aumentar o efetivo de pessoas aqui, né? Ou tomando um ponto e daí vem... Vamos pacificar isso aqui também. É um ponto que a gente tem que tomar, né? Trabalho interno que quer recuperar o disco. Isso aqui pode esperar um pouquinho, né? E esse sequestro também é urgente, cara. Vamos selecionar só esse aqui então, né? Vamos deixar esses três de cima e fora. Aumento do efetivo. Recrute mais assentamento. Vamos recrutar mais umas pessoas primeiro, né? Depois a gente tenta fazer outra coisa. Porque agora a gente vai fazendo umas coisas que tu não sabe direito o que vai acontecer, né? Tá, vamos ver onde é que é isso aqui. Eu não consegui achar onde é que é isso aqui, cara. Espera aí, vamos ver como é que é esse negócio do drive-in. O drive-in está ali e aqui é perto, gente. De repente lá já tem mais pessoas para aumentar o efetivo. Tomando o ponto do drive-in está ali. Esse aqui é perto daqui, quer ver? Eu vi ele aqui agora no mapa que eu estava puxando, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá tomar esse drive-in aqui então. Vamos ver como é que é. O que que diz essa missão aqui direitinho, né? Pacifique. Vai ver a história. Batedores dos Minutem. Encontraram local promissor para um novo assentamento. Porque isso aí é importante a gente expandir também, né? Mas ele está cheio de criaturas hostis. E aí ele quer instalar um, né, um transistor de rádio. Gente, o que vocês acham? Eu detesto lidar com um bicho. Vamos usar nossa armadura que a gente não usa pra nada. Vamos usar nossa armadura nesse mundo. Porque assim eu nunca, nunca uso, né? Vamos usar nossa armadura pra ir ali, hein? E é claro, a gente vai levar o Nick junto. Eu não deixo essa potência subir a cabeça, não. Vambora, Nick. Tá afim de matar uns bichos também, velho? Sabe por que que eu gosto do Nick? O Nick é mais velho que eu, gente. A cara do Nick aqui, ó. Tanto carcumita. O segredo pra você parecer jovem é sempre andar com uma pessoa mais velha que você. Bom, nós não podemos ir direto pra esse lugar porque a gente não conhece. Que a gente não descobriu ainda, né? Não é longe daqui. Eu vou até Leste, eu acho. Bom, vamos lá até Leste. Vamos daqui. Vamos ver pra digitar de onde que é. Acho que é nessa posição, né? Só certificar. Sim, é nessa posição aqui. Um robô desse com uma dosezinha dessa. Parece até um... Ó. Acho que a abelha do cão... Ô, Nick. Vai deixar a abelha cagar toda a minha armadura aí, ó. Ficou verde. O Nick já foi melhorzinho, né? Hoje ele não passa de uma máquina enferrujada. Eu gosto de tirar esse saldo dele. Tá. Tá, estamos aqui. Vamos matar as criaturas. Vamos ver qual é que é, né? Eles querem fazer um assentamento? Só de nós chegar já pacifiquemos. Já sabia que era engraçadinho que botou esse troço ali. Assim, a gente já vai carregando o lixo, né? Tá, eles têm um lugar do observatório aqui em cima. Não. Isso aqui deve ser fácil fazer, sabe? Quando o cara acha que é fácil que o troço vira... Vira... Vira do capeta, né? Tá, Nick. Tu vai vir ou vai ficar no cantinho, ó. Tá, Nick. Tu vai vir ou vai ficar no cantinho? Tá, Nick. Tu vai vir ou vai matar esses ratos aqui. Eu não tinha botado minha armadura, cara. Não, eu juro, gente. Eu tinha pegado um chinelo. Porque eu tenho uma Havaiana gigante lá. Ah, não. Para aqui. Não, para. Não, meu amigo. Esse é o legítimo caso, gente, de uso de força desnecessária. Quase que eu trouxe aquela minha arma atômica pra matar rato. Sendo que aquela chinela Havaiana, velho, que tá... Perdi um pé, tem só um, tá lá. Se tivesse trazido ela, tinha resolvido essa questão aqui. Mas que bate? Eu sou um general? Mas é legítimo caso de uso de força desnecessária aqui. Bom, fazer o quê? Fizemos, né, gente? São várias questõezinhas aí que a gente tem que fazer. Essa aqui é uma. Ah, tem um troço aqui, ó. Ah, nós temos que instalar a tole de rádio. Então, vamos ver aqui. Eu já ia embora, né? É que é assim, ó, gente. Isso aqui... É uma coisa que vocês deveria ter feito bem no começo, né? Ó... E aqui tem o... Eu posso pegar tudo isso aqui? Ah, não. Não faz isso. Não faz o lixar que nem o capeta, velho. É sério? Não... Eu vou pegar tudo, gente. O quê que vocês acham? Isso aqui do nada eles vão ocupar, né, tchê? É tudo coisa desnecessária. Depois vai chegar aqueles pobres catando todo o lixo aqui, tá? Será que eu preciso botar alguma coisa aqui? Ou eles vão fazer esse acampamento sozinho? Tem até um ponto, hein? Mas vamos levar esse aço embora primeiro, né, gente? Nunca de mais! Caramba, tchê. Olha aqui. Eu vou pegar tudo, gente. Pera aí. Esse galpão aqui dá pra pegar? Eu quero levar o galpão embora também. Nunca vai faltar aço pra nós consertar a nossa armadura, né? E depois chega aqueles pobres sucateando tudo aqui, gente, também. Tá. Deixa eu pegar esses trecos aí. Acabei com ele. Acho que tem um peixinho ali dentro do laguinho, hein? Tá. Deixa eu pegar tudo. Tá. Muito bem. Eu peguei todos os trecos aqui, né? Tem uma cama, não tem água, não tem comida, não tem nada aqui, né? A gente só fez pegar o lixo que tava aqui pro chão. Será que era só isso aqui? Mas tem mais coisa aqui, ó, gente, ó. Construa e ative o transmissor de rádio de recrutamento. Tem uma coisa pra nós fazer aqui, hein? Tá aqui, ó. Rádio, né? Eu vou ter que trazer recurso de lá. Vamos criar isso aqui. Sinalizador de rádio de recrutamento, né? Ok. Agora nós temos que ativar esse troço aqui. Pra ativar esse troço que possivelmente vai ser de energia. Não, não. Isso não vai funcionar sem poder. Ah, ah, ah. Não tem que botar um gerador. Eu tenho vários geradorzinhos lá no meu outro, ó. Tá, beleza. Eu quero um, tá? Já deu, era só isso? Opa. Não. Era só isso? Tá, que agora vai chamar os assentados pra cá. Talvez depois a gente possa construir mais alguma coisa. Vamos ver como é que tá. Tem que ativar. Será que faltou o quê pra ativar aqui? Noventa e cinco tampos adicionado, né? Tá, nós vamos ter que ir lá falar com o Preston que a gente botou. Eu já queria construir mais alguma coisa aqui. Mas não vamos construir sem necessidade, né, gente? Tá, nós temos um ponto aqui que a gente pode dar uma viagem rápida agora, né? Dá aí vinte, cinquenta por cento. Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui pra esse assentamento, sabe? Eu vou deixar uma torreta aqui, gente. Pra defender esse troço aqui, sabe? Eu sou! Eu gosto de ser aquele cara prevenido, sabe? Faltou alguma coisa pra nós produzir a torreta agora. Faltou uma engrenagem, mas tudo bem. Pelo menos tem uma torreta aqui no meio, ó. Ah, mas faltam outras coisas aqui em cima agora que eu tô vendo. Falta água, falta comida, ó. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Porque eu não gosto e não quero deixar isso aqui mal feito. Tô pegando tudo que tem aqui em cima. Que é os tecidos. Eu vou fazer uma cama do negócio, né? Eu botei uma cama aqui em cima que já fica protegida, ó. Pelo menos nós temos uma cama, né? Uma cama protegidinha em cima, né? Quem é esse maluco aí? Ah, deve ser do assentamento. O cara já vai dormir, ó. As pessoas já estão chegando, eu acho, gente, ó. Tá. Porque eu tenho que ir lá falar com pressa, mas eu tenho certeza que tem que fazer essas coisas aqui, tá? Tá uma chuva, tá? Eu tô achando inclusive que essa chuva aí é ácida, né? Bem que a gente veio com o esquema aqui. Tem alguma coisa pra nós transferir pra essa oficina aqui? Olha quanta coisa tem aqui dentro, ó. Pera aí. Vamos pegar alguma coisa que tá aqui na bancada pra gente poder construir os troços, né, cara? Tô fazendo várias coisas aqui. Não sei se era pra fazer, mas já vamos deixar pronto pro pessoal que vem pra cá não passar fome, né? Já tem gente chegando já, porque a gente instalou o rádio. Só preciso resolver pra mandar comida lá em cima. Eu, às vezes, faço essas coisas sem vocês acompanharem. Mas eu tô vindo aqui pra cidade, porque aqui na cidade tem... Tem uma estufa aqui, sabe? E daí eu posso pegar as coisas da estufa pra plantar lá, sabe? Deixa eu achar a estufa. Aqui também tem uns tanques pré, por isso que a gente não pode ser inimigos dos caras, né? Eu nunca roubei nada aqui na cidade. Mas eu posso colher batata e outras coisas aqui, ó. É o que alimenta os colonos lá também, né, gente? Ó. Ô Nick, não come isso aí que tu vai enferrujar, cara. Eu gosto de largar essa pra ele. Tá, vamos lá plantar esse troço. Já estamos aqui, vamos fazer a plantação já. Vamos achar um lugar... Não, é aqui. É um lugar errado, eu acho. É que aqui fora não dá pra desmontar. É aqui dentro. Tá bom, ó. Vamos largar essas plantações aqui, né? Será que vai nascer? Hum... É aí que tem que ver, né? Recursos... Recursos comida. Ó. O que que tá zero, ainda não sei. O que? É aqui pra eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ver. O que tem que ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu estava pensando em fazer a gestão culinária, mas tem que ser líder local para fazer isso. Bom, já tem pessoas aqui. Vamos lá falar com o Preston, porque eu não estou conseguindo resolver esse problema da comida aqui. Talvez seja a pé. Não pode ver uma bomba dessa. Eu vou falar com o Preston. Eu vou abandonar essa minha armadura aqui. Eu não gosto de andar com essa armadura aqui. Andei para cá e para lá para matar rato com ela, né? Vou deixar isso aqui. Ô, louco! Porque aqui tem coisas... Aqui tem melancia, né? Vamos colher melão. Não tem melão plantado lá. Eu posso levar daqui, sabe? É um melãozinho, né? Ó, cenoura, né? Deixa eu ver. Isso aqui é batata? O que que é? Não, esse aqui o pessoal está comendo. Tá, vou levar esses dois para plantar lá também. Vamos falar com o Preston aqui, então. Tá aqui o Preston, vamos ver o que ele vai dizer. Está cheio de bomba d'água. Tá aqui, tá tranquilo. Não esqueça de dar esse holotapes ao Sturgis. Ele vai precisar de tempo para analisar os dados. Calma, velho. Eu acertei o lugar que você me enviou e setei um rádio em lá. Isso é um ótimo. Uma vez que as pessoas tenham algum lugar para chamar o seu próprio, eles estarão dispostos de ajudar a defender. Você, eu tenho outra coisa para você olhar. Eu vou marcar isso na sua capa. Vamos encontrar o que eles precisam. Eu vou usar mais assuntos para apoiar a sua causa. Um outro sétilmento me enviou a palavra que eles precisam de nossa ajuda. Aqui está onde eles estão. Eu espero que vocês possam ajudá-los. Se você não quiser, eu vou usar mais assuntos para chamar o Minimira. Eu vou dar uma olhadinha na praia aqui, mas a gente já está encerrando por... Eu queria fazer mais alguma coisa. Foi pouco, né, gente? Deixa eu plantar aqui esses dois pés de batata aqui, né? Está o portão fechado assim, tá vendo? Eu estou aqui. Fica quieto. Vem ver o que está acontecendo. Feito e feito. Vamos ver esse outro problema aqui. Problemas com invasores em Country Cross. Vamos dar uma olhadinha rápida lá. Vamos trancar no meio do caminho aqui. Fala o serviço, cara. Qual é o trabalho? Você tem que achar os detalhes do Bobby. Você sabe, Bobby Nono é um bom amigo. Eu não sei nada mais sobre isso. O cara... Eu acho que alguém deveria fazer uso disso. O cara oferecendo serviço de contrabando aí, para. Não sou bandido não, velho. É minha honra. Não sou bandido não, velho. Eu tiro pelas costas mesmo. Você não é atacado por um escorpião radiativo aqui, porque ir para esses lugares sempre é perigoso. Mas é só subir em cima da pedra aqui. Ele vem debaixo, tipo os vermes malditos. Para ficar em cima da pedra aqui. O que tem as canelas de ferro fica ali, né? Vamos seguir adiante aqui, que mais adiante fica parado. Porque a gente já perdeu o contato. Porque a gente já perdeu o contato. Varejeira preta gigante. Pensa numa varejeira gigante, né? Cara, o bicho não ficou aqui, Tchern. Tá, vamos lá, amigo. Vamos ver se... Que um assentamento a gente perdeu de defender em algum lugar, gente. Agora a gente tem esse compromisso de ficar em algum lugar para o outro. Mas não deu tempo de ir lá, né? Vamos tentar ver isso aqui, depois outros... Eu vou abandonar se eu não conseguir fazer minhas coisas. O que houve aqui? Rapaz, tá dormindo. Te peguei no flagra. Não é para você estar trabalhando, velho. Sim. O que tá acontecendo, cara? Não é para matar os invasores. Ok, não se preocupe. Agora a gente vai ter que ficar defendendo esse povo. Esse povo faminto. Aí da porta ajuda, né, velho? Deixa eu ligar a minha sniper. Vamos dar uma olhada lá, então. O que que tem lá naquele fundão? Não é o que que tem, né? Vou ter que ir lá e vou ter que matar os caras. Só isso. É, vai acontecer muito desses negócios, esses acampamentos aqui, esse aqui provavelmente é. Ops. Não quero mexer com esse cara aqui, não. Já deu uma ruim a vez mexer com um cara desse. Os caras são fortes pra caramba, velho. Os caras são fortes pra caramba. Será que eu consigo passar pela água? É uma péssima ideia se meter na água. Vamos dar uma volta lá pro cantinho. Os supermutantes estão em guerra caiu em uma andada. Mas como eu não toco muito em uma andada, eu não vou nem ajudar, né, velho. Cara, nossa. Irãs vão derrubar aquele aqui. Aqueles caras não sabem pilotar aquele helicóptero, cara. Cada pouco eles são mortos. Mas eu fico até com dó da hermandade, né. Olha ali, olha aí, olha o que eu falei, olha. O acaco de tudo quanto é coisa, tudo quanto é lado. Tá. Agora vamos ver onde é que é aqui, né, Niki. Vamos juntos, né. Tá, é aqui. Tem um troço aqui. Ué. Tá, ali tem uma coisa. Onde é que entra aqui? Ih, tem um monte de gente ali. Um monte. Ah, isso aí. Me tranquei no caminhão. Pera aí. Deixa eu arrumar minhas armamentos. Deixa eu botar uma... Se o 4 computer molotov, será que ajuda? Eu vou jogar lá. E aí E aí E aí Mas cara, o cara com um super robô gigante Espera aí Esses caras não eram invasorzinhos carinho, hein? Eu joguei um sintético em cima dele Aquela granada de sintético Não, sai daqui, deixa eu me alimentar aqui Acabando minha energia Querem comer uma varejeira gigante? Não Nossa, a boca cola não enche nada, Tchê Aí Agora eu era aquela boa e velha sniperzinha Vamos lá Vamos lá Mas o cara se mexe bem na hora em vez de ficar parado pra gente poder acertar o tiro, né? Tá quase acertando aquele cara lá, não é? Ei Nick, como é que você faz um trabalhinho sujo? Vou jogar um Sintético ali pra ele, gostei dessa granada do Sintético. O Sintético tá caçando eles, legal! O que foi isso? Quanta gente tem aqui disso? Vou tirar essa granada aqui e arrumar outra. Tá bom, Nick? Nós temos que dar um jeito, não tem muita gente. Ah é seu vagabundo? Ah é? Que outro Sintético pra ti, né? Agora eu vou ter que matar o Sintético. Gostei dessas granadas de Sintético. Só que ele ataca todo mundo, né? Bacana. Não sei se eu roubei lá no... Roubei do meu filho! Roubei mesmo, roubei! E aí cara, não tá nem sabendo. Deixa eu tirar essas granadas de Sintético da mão pra não botar mais. É sério? Esse cara não tem um trabalho sem punir aqui? Ai Nick, como é que faz? O Nick tinha acabado com o carro. Eu cheguei ali só um tiro nas costas. Tá, vamos ver aqui o que tem que fazer. Doze metros, dez metros. É aqui, né? É aqui pra baixo. Ok. Vamos, Nick. Aqui pra dentro. Não quero mexer muito no troço. Cadê o pandigo? Tô louco pra jogar... Tô louco pra jogar Sintético nos caras. Olha lá. Será que tem alguém morando aqui? Tem até barata aqui dentro? Toda bravura acaba quando a barata bate a asa. Mamãe! Tem algo fora ali. Ai, Nick, não me tranca. Tem uma barata ali, tchê. Tem uma barata ali, tchê. Isso aí, Nick. Tu não tem medo, mas eu tenho uma barata boa. Mamãe! 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 O louco, tchê! Eu esqueci, chama um lugar barato. Ah, quebrei um grampo de cabelo. Fazia tempo que eu não quebrava. Não, não. Tchê! 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 De mar real Tchê! Olha quem foi. Tchê! M pane. Vamo correndo para as ruas. Nicky, sai da frente. Mas que cabeção. Não vou me preocupar com ninguém agora. O que é isso? O que é, Nicky? Aquele cara lá de novo. O que é isso? O que é isso? O Nicky? Cadê o Nicky? Nicky, destranque isso aqui. O Nicky não consegue. O Nicky! O que é isso? 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 Bom, como foi o Mic que abriu, o cara tem que ter sorte para as coisas. Mic, achei teu amigo aí, aquele que você tinha falado. Lembra que tinha um amigo, que era conhecido teu, acho que ele está aí. Tá, vamos lá. Rapaz, isso aqui é grande, tio. Abaixa um carro. Eu não acredito que estamos solucionados. Eu não acredito que o cara fugiu. Eu não acredito que o cara fugiu agora. Fico atingindo a granada, assim. Onde é maluco? É, Mic, ficar falando é bom, né? Alguém está vindo. Eu acho que não está segura. Vamos lá, cara. Vamos lá. Então eu vou levar, vou colocar minha outra arma aqui. Minha dozezinha, né? Vamos lá, matar todos os caras, vambora. Aqui. Cheio útil. Opa, sem que eu atirei no cadáver, acertei no cara mesmo. Ai, ai. Poxa, não vou conseguir passar ali, senhor. Onde é que você entrou? Vamos lá. Sai da frente, Mic, agora. Sai, Mic. Sai. Opa, com bastante gente. 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 Tem dois bons ainda Tem um bom Tem mais coisa ainda Completou matas e invasor de ação Relate seus sucessos Acampamentos e Zincross Deixa eu pegar só os troços aqui Vocês vão se mandar lá né Bom, acho que a gente já fez demais pelos acampamentos Demais não, nem esse vídeo, né Claro gente Eu vou fazer muito mais coisa ainda pelos acampamentos Mas não vou mais trazer vocês juntos Porque senão eu acredito que vai ter que fazer coisa Para os acampamentos toda hora Mas toda hora mesmo Então aqui só vou mostrar para vocês O compromisso que a gente assumiu Junto com o Preston ali Hoje a gente levou O esquema do Virgil Levemos o negócio Para ele, a gente vai visitar lá Para ver se o Soro deu certo Tá, vamos falar Mas a gente só tem que reportar Isso aqui ao Preston Vamos lá rapidão, né Reportar isso aqui para o Preston Relate seus sucessos ou camponeses Não Vou falar com os camponeses lá Tá, vamos falar com os caras aqui A gente teve no começo, né Cadê o maluco? O Fio, o Matheus, o cara lá Tá, fica trabalhando e fica de boa E a gente tem que ter garrafa também A gente acaba ganhando alguma coisa também Isso aqui, né Tá, vamos lá falar com o Preston Vamos ver, só para tirar dúvida Eu acho que o Preston vai tacar ali mais coisa para nós Mas eu queria me envolver um pouco Com essa história do Nick Do Zolo Disco dele, gente E lá na ferrovia Nós vamos dar um tempo com esse negócio Esse acampamento aí O Preston vai querer mandar a gente fazer mais coisa Mas eu queria ver esse negócio Do Zolo Disco Do Nick, sabe aquela coisa só Do Nick, da identidade dele Aquelas coisas que ele quer ali, né Tá, vamos ver Vamos falar com o cara, gente Olha só, gente Já tem gente Patrulhando a armada aqui, ó Tá vendo? Até achei que era o Preston Mas não é Tá vendo, ó Tá começando a melhorar o troço aqui, velho O Nick tá loucão Ah, tá aqui o Preston E você fica dentro de cá Cadê tua arma? Já entregou tua arma, cara Eu tomo cuidado dos raíderes Que estavam harassando aquele setilmente que você me enviou As pessoas lá foram decididas Para juntar a nossa causa Isso é ótimo Um dia Nós vamos ser fortes Certo para levar aquela escuma Outro do Comenário Por bom Eu espero que sim, né Porque eu não pretendo ficar Todo tempo junto Ajudando eles, né, gente A gente tem outros assuntos maiores Para tratar, né Tá Não, mas primeiro nós vamos fazer Amanhã nós vamos fazer esse negócio Com o Nico, né Então o que aconteceu com esse castelo Se ele fosse tão bem fortificado? Provavelmente é mais uma missão Que a gente vai ter que fazer Nesse castelo aqui Será que tem um monstro gigante Que elas não precisam de armadura E arma nuclear? Porque hoje foi o ataque Dos ratos assassinos Fui lá Ai, ai, ai Vamos lá Recuperando a independência Tá, muito bem Gente, nós vamos fazer Muito bem Ele vai ficar lá, tá É esse troço aqui Da independência, né Recuperando a independência Mas eu quero ver o negócio Usou o disco aqui Do Nick Eu vou ir atrás Dessa história aqui primeiro, tá Muito bem, gente Esse aqui foi mais um videozinho De Fallout 4 Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais, valeu Tchau